Oi, turma, tudo bem? Nós vamos estudar agora matemática na página 46. Vamos dar início ao sexto capítulo e vamos falar sobre frações. Iniciando o novo capítulo, ele faz a apresentação do que a gente vai começar a estudar. Então, frações, gráficos, sequências e áreas. Mas, vamos por etapas e, primeiramente, a gente vai começar a estudar frações. Bom, o que são as frações? Frações é o ato de fracionar algo, de dividir algo, certo? De cortar em partes iguais. Então, o ato da fração é pegar um número inteiro e cortar em partes iguais. Bom, como é que a gente pode representar isso? O exemplo mais comum que a gente sempre vê é a pizza, que ela é redonda, e divide em partes iguais. Mas vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho esse círculo, certo? Um círculo, um círculo inteiro e eu dividi em quatro partes iguais. Vamos dizer que aqui eu tenho uma pizza. uma pizza. Uma pizza. Eu tenho uma pizza, ok? Eu tenho uma pizza, representada pelo 1, e o número que fica em cima é o numerador. É o número que vai ser dividido, certo? E, embaixo, temos a quantidade de pessoas. Digamos assim, eu tenho uma pizza e vou dividir para quatro pessoas. Então, o numerador que fica em cima é o 1 e eu vou dividir por 4 pessoas. Então, o número de cima é o que vai ser dividido e o número de baixo é por quanto eu vou dividir. E o de baixo se chama denominador. Então, é uma pizza inteira para dividir por 4 pessoas, ou seja, 1 quarto. Vamos para outro exemplo. Eu tenho um... Vamos dizer que é um refrigerante. Eu tenho um refrigerante apenas, tá? Um refrigerante. Então, o numerador é o de cima e já vai ser representado... Vamos lá. Eu tenho um refrigerante. Se eu tenho um refrigerante, ele já vai ficar em cima. Ele é o numerador. O que fica em cima é o numerador. Mas por quantas pessoas eu vou dividir esse refrigerante? Vamos contar? Vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir um refrigerante por 6 pessoas. Então, o de cima é o numerador e o de baixo denominador. O de cima é o número que vai ser dividido, ou seja, um refrigerante apenas. E o de baixo, que é o denominador, vai ser a quantidade que eu irei dividir. Ou seja, como se lê essa fração? Um sexto. Um numerador e o denominador. Vamos lá. Eu tenho um refrigerante de 500 ml, certo? Um litro, eu sei que tem mil ml. Então, 500 ml é a metade, é a metade de um litro, certo? Como é que eu represento meio quando eu vou representar em uma fração? Vamos lá. Digamos que eu tenho um refrigerante, tá? Esse refrigerante, ele tem um litro. Então, se ele tem um litro, ele tem mil. Se ele tem um litro, ele tem mil ml. Mas eu quero só representar a metade. A metade, cortamos no meio. Metade para cima, metade para baixo. 500 ml, 500 ml. Como é que eu represento em uma fração a metade de um litro? A metade de um inteiro. Nós já sabemos que a fração é o ato de dividir algo, fracionar. Então, eu tenho um inteiro, um refrigerante inteiro. Quando eu quero representar um refrigerante, ele vai ser o numerador. Ou seja, ele é o 1. O numerador 1, pois é o que eu quero... Pois é, o que eu quero dividir. Por quanto eu quero dividir? Eu quero dividir por 2. Por que 2? Porque eu quero falar sobre a metade. Eu tenho um inteiro e divido em 2. Por exemplo, eu tenho uma caneta. Quebrei, eu fico com 2, certo? Então, a metade de 1, eu tenho um inteiro. Passei o lápis no meio. Cortei. Tenho quantos? 1, 2. Então, como é que eu vou representar na fração? Vou representar 1,5. Numerador é o inteiro, que é o número que eu vou dividir. E o denominador é o número pela quantidade que eu vou dividir. Então, fica 1 sobre 2, 1,5, certo? Essa é uma forma de representar fracionária, tá? Se eu fosse dividir de forma decimal, seria 1 dividido por 2. E isso seria 0,5. 0,5, porque 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Sempre que eu for representar a fração, eu vou pegar e colocar em cima o número total do que eu quero dividir. Vamos lá. Eu tenho aqui 1 inteiro. Aqui a gente representou com 4. Se eu quiser cortar... Aqui é uma pizza, tá? Então, uma pizza inteira. Uma. Se eu tenho uma pizza, eu já sei que o número que eu quero dividir é 1. Então, quem é que vai ficar aqui em cima? O 1. Olha se eu vou cortar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Então, eu dividi por 8 pessoas. Então, vai ser assim. 1, porque é o total da pizza. Só 1. E o total de pessoas que eu vou dividir, o total de fatias é 8. Então, vai ficar 1, oitavo. 1 sobre 8. Então, agora nós vamos resolver nossas atividades. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a prof. Tá? Não esqueçam. Número de cima, numerador, é o que a gente vai dividir. Número de baixo, denominador, pela quantidade que nós iremos dividir. Tá bom, turminha? Beijinho. Tchau, tchau.